em globo, ou seja, quase todos os itens vetados estão em análise. Nesse momento, houve apenas um destaque para ser um outro artigo vetado, será, dentro dessa medida provisória, será analisado em seguida, que é justamente o artigo que autoriza subvenção econômica para produtores de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro. Essa parte da medida provisória, esse veto especificamente, será votado depois, mas todos os outros itens serão analisados nesse momento. Obrigado, repórter Paulo Bittar. São 5 horas e 37 minutos. O deputado Chico Alencar, do PSOL, do estado do Rio de Janeiro. Ele atende aos interesses federativos, especialmente do Rio de Janeiro, da produção de cana-de-açúcar. Então, nosso voto geral é sim, mas vamos ver se partidos que têm possibilidade que já destacam o artigo 21, parágrafos 1 a 3.